E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, trouxe minha irmã aqui pra vocês, linda Brenda, o Instagram dela vai daqui, e hoje vai ser um eu nunca pesadão com essas pessoas aqui, porque eu tenho uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, nos stories, pra vocês mandarem, se vocês vão me seguir lá, me seguir lá, que vai tá aqui o meu hobby, vai tá, o nosso Instagram vai estar no, o link tá na descrição, na descrição Vocês mandaram perguntas bem pesadas, e a gente vai responder todas agora Vai sim, vai todas Você já passou o cheque? Que que é isso? Passar o cheque? Gente, você não sabe o que que é? Não Você já cagou no palco de alguém? Não, graças a Deus Ai, que horror Ah, fala com eles Não, eu nunca caguei no palco de alguém Ô mãe, corre aqui É mãe, corre aqui Eu também nunca caguei no palco de alguém Tô com sono, já tem que responder esse tipo de pergunta Gente, agora é uma hora da manhã Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 20 e alguns, quase um pouco Eu tenho 16 Não, mentira, eu tenho 15 Eu vou ter 16 no meio do ano Tô perdido Já fez menagem? É tipo sexo a três, né? Não, a mais De três Tipo quatro, cinco, cinco Caralho, não E a três? Não Nunca? Não Mas eu proposto Um direct Não Aqueles caras idiotas E eu fiz 13 na tarde Falo assim Estão conseguindo ir comigo Mas vai Já deu quantas vezes em um dia? Ah, várias Mais de duas? Mais de três? Em um dia? Mais de seis Não vou ver, né? A estrutura Posso mentir, né? Tem coisas que a gente... Não pegou alguém do mesmo sexo? Já Pegou meninas? Eu também Vocês acham? A pergunta é pra mim Mas ele se empolgou Eu respondo também Não posso? Pode Caralho, desculpa Desculpa Já beijou mais de três pessoas Numa noite? Claro que já Você já valeu Deu pra seis Sim, mas vou explicar Quando eu era mais nova Já fez a Xuca? Já Eu nunca Nunca precisou, né? Eu nunca precisei Graças a Deus Já tentaram se matar? Eu? Algumas vezes Não, nós dois juntos Você me matar Eu te matar Ah, nós se matar? Algumas vezes Hoje É Sempre Então, daqui a dez de nove Eu nunca transei na praia Eu já Eu nunca duvidei da minha sexualidade Eu ainda não tenho uma sexualidade Eu ainda tô aqui escolhendo Toda dúvida ainda Toda dúvida ainda Toda dúvida ainda Tô duvidando Tô pegando todo mundo que tá vendo Se vinha e veio Entendeu? Ah, entendi Tá isso Eu não, eu tô bem Aqui Você já teve dúvida? Não Tô tido Nunca Eu nunca mandei notes Eu já Já? Mas eu só mandei pessoas que eu tinha certeza que não ia mandar Graças a Deus Então gente, não mandei notes Você já recebeu notes dela? Agora a galera sabe que foi mais de um Quê? Eu falei pessoas Eu falei pessoas Corta Eu nunca dei PT Já, tantos De vomitar? Oh, de perder a memória Ai, conta como é que foi? O pior, o pior? Não, pra mim o pior de todos foi que a festa era foda, maravilhosa e eu não lembro de nada Não, já caí no chão Ai minha irmã tava bêbada Também foi me pegar Aquela também Já usou algum tipo de droga? Já Também precisa saber que é O quê? Não, eu quero saber Não, eu quero que você conta aquela história de vocês Daí Depois eles usaram droga na rave Volta no chão Agora a gente tomou um LSD Falava LSD A gente tomou LSD pela primeira vez A sensação primeira foi de que? Sou muito feliz Eu quero correr, eu quero ser feliz Meu irmão, ela falou e me falava Te amo Eu falava também Aí ela falou Vamos correr, vamos correr A gente queria correr, mas só correr E ela falava Irmã, eu danço, danço Eu não quero parar Eu falava Eu também não Chegou o momento que ela Irmã Eu tô com você Irmã, vamos dançar Eu quero ir, mas eu não tô com você Dentro de mim Quer ir Mas eu não consigo ir Mas eu tô aqui com você Eu nunca colei em prova Tipo na escola Vou explicar Sempre que escola na prova A primeira Eu sempre fui a que dei cola A primeira vez que eu fui colar O professor pegou E eu perdi a prova inteira E era só uma pergunta O resto era tudo certo Depois daquilo Nunca mais eu quis colar Eu soube Fui chamada na escola Eu levei uma surra Então Tô aconselhando A gente não colhe Porque vai dar ruim Ai gente, então Quem não cola na sala da escola Entendeu? Colei todos os anos Colo sempre Eu faço uma dupla Sempre com alguém inteligente Pra me pegar a escola Vocês sabem que ele é público Entendeu? Não Mas gente, não colem Eu nunca fui no motel Motel Já fui várias vezes Eu também Já fui várias vezes É igual agora Se eu tivesse namorado E eu morasse com a minha mãe Eu teria que ir Porque eu jamais Trazeria alguém na minha casa Com os filhos Minha família Seria um pouco antiético Fui Acho que foi umas três vezes Foi muito legal Eu comi muito Eu nunca transei Num banheiro De uma festa Nunca Absurdo? Uhum Absurdíssima Eu já transei Num banheiro Do shopping Porra Na balada No espaço Cara Você foi o meu bem pior Você tá fazendo um banheiro Eu não transei Eu não transei Eu não transei Não 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 Foi só moral Chega babaca Eu tive um sonho erótico Com alguém da família Não Você já ficou com um primo Ou prima Eu já Eu peguei Dois primos do nosso meio Que é muito do nosso meio Uma prima e um primo Eu nunca fui pego Assistindo filme pornô Ou transando com alguém Se alguém chegasse Me pegasse no ato Olhar pra cara da pessoa Falar assim Não tá vendo que eu tô ocupada Eu nunca tive medo De ter pegado Alguma DST Tipo Sei lá Medo Eu já Eu também Eu nunca usei o Tinder Eu já Vou explicar Eu nunca usei o Tinder Pra chegar a se encontrar Já usei o Tinder Pra conversar Tipo Ah E eu fui uma vez Que eu tava na casa Uma amiga minha Ela tava com o namorado dela Aí ela Amiga Baixa o Tinder Pra você conversar Cheguei a conversar Praticamente marcar Eu não tive coragem De sair Não tenho preconceito Nem nada Mas as duas vezes Que eu baixei Chego e baixei De novo Falei Ah Vou conversar Não fazer nada As duas vezes Que eu baixei Eu convenci Mas não tive aquela coragem Tipo Eu vivia várias coisas Na minha cabeça Vai ser Eu também tenho muito medo Vai ser Vai ser um psicopata Então eu nunca consegui Esse negócio de relacionamento Sim Eu tenho vários contatos No meu celular De pessoas que eu conheci No Tinder mesmo Que eu converso Pelo celular Mas eu nunca vi pessoalmente Eu nunca fomei maconha Eu já Essa foi a última Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no nosso Instagram O link vai estar na descrição E se você recebeu um nude Da minha irmã Pode me responder de baixo Se você recebeu um nude Da minha irmã Não sou eu É montagem E um beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Ai meu Deus